Todos os anos, os fabricantes se propõem a construir um carro do momento. É o que define suas marcas. Carros ágeis, bem projetados, com uma estética futurista. Não fantasias automotivas exclusivas. Desejáveis, alcançáveis, cada um oferecendo um convite acolhedor para o entusiasta motivado e impetuoso entrar. Apertar os cintos e descobrir quem ele é no limite absoluto da pista de corrida. Apertar os cintos e descobrir quem ele é Apertar os cintos e descobrir quem ele é Apertar os cintos e descobrir quem ele é Transcrição e Legendas Pedro Negri